Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é o pensamento, sentimentos e atitude dessa pessoa. Vamos descobrir pessoal, quais são os pensamentos, quais são os sentimentos e quais serão as atitudes dessa pessoa em relação a você, tá bom? Traga energia dessa pessoa para cá e vamos juntos descobrir o pensamento, os sentimentos e a atitude, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Bom, quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo cinco pessoas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta. Ative o sininho, tá? Compartilhe o nosso vídeo e faça do nosso canal, o seu canal. Venha para a gente, venha com a gente, canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. Tem uma promoção que eu respondo cinco perguntas, tá pessoal? Por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar consulta, tá? Recado dado é recado cumprido. E fazemos também qualquer tipo de trabalho. Opção um, baralhinha azul, opção dois, opção um, a pedrinha azul, opção dois, a pedrinha branca, opção três, a pedrinha marrom. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais quer, tá? A opção que te chama atenção. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão extenso, tá pessoal? Por isso, se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Afastei a opção três, afastei a opção dois, vamos na opção número um, a pedrinha azul. Pensamentos dessa pessoa por você, gente. Vamos ver quais são os pensamentos. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Sentimentos dessa pessoa por você, o que ela sente por você. E qual vai ser a atitude desse ser humano em relação a você. Mentaliza a energia da pessoa. Eu vou dar continuidade para quem escolheu aqui a opção número um. O que essa pessoa pensa em relação a você? Quais são os pensamentos dela? Essa pessoa pensa no fim que vocês tiveram. O pensamento dela é um pensamento de sofrimento, de tristeza, um sentimento, um pensamento de derrota, tá? E o pensamento dela, ela acredita que precise mudar. Ela precisa de mudança na vida dela. Esse é o pensamento que ela mais quer no momento. E ela pensa aqui, em realmente, em ter uma nova oportunidade, tá? Em relação a você. Ela vai manifestar essa vontade, esse interesse de ter uma nova oportunidade com você. Essa pessoa aqui, ela tá vibrando um pensamento de mudança, de novos ciclos, tá? E um pensamento de movimentação. Ela deseja, sim, se movimentar em relação a você. Fazer alguma coisa. Por quê? Houve uma finalização, duas cartas que falam de finalizações, no início e no fim, aonde ela se encontra sofrendo bastante. E ela gostaria, ela quer ter um novo início com você. Pra maioria das pessoas aqui, essa pessoa quer uma nova, uma reconciliação. Ela quer você na vida dela. Ela pensa demais nisso. Igor, o que essa pessoa sente por mim? Amor, pessoal. Sente amor. Simplesmente essa pessoa, hoje, é uma pessoa que sente amor. E ela sofre com esse amor, entendeu? Porque vocês não estão mais juntos. Essa pessoa aqui, eu vejo, que é uma pessoa que ela quer, vai se comunicar com você. Eu vejo vocês tendo alegria, tá? Eu vejo vocês comemorando muito. Vocês vão se encontrar, gente, novamente. Existe aqui um sentimento de saudade. Essa pessoa te ama e está com saudade de você. E eu vejo essa pessoa aqui se esforçando o máximo pra voltar pros seus caminhos, tá? E essa pessoa entende que o momento é favorável pra ela ter êxito com você. Na linha de amor, essa pessoa te ama, quer você, está com saudade e vai voltar, tá, gente? Volta pros teus caminhos, sim. Claro que vai depender de você. O que ela vai fazer, Igor? Essa pessoa aqui, ela estuda a possibilidade de ter um relacionamento com você novamente. Não perdeu a esperança. E vai trabalhar pra superar os obstáculos pra poder voltar pra sua vida. Ela até tem opções na vida dela, mas ela, ó, ela está olhando pra você. Ela está te desejando. Por quê? Porque realmente, hoje, essa pessoa sabe que te ama, tá? Tem um sentimento muito forte aqui e você vibra no coração dessa pessoa. Parabéns aí pra você que escolheu a opção número 1, tá, gente? Se você nunca teve nada com essa pessoa aqui, gente, pode ser o término de uma amizade que hoje essa pessoa deseja retornar pra essa amizade e vocês vão ter alguma coisa. Mas a maioria das pessoas aqui, escolher a opção número 1, é alguém que já passou na sua vida e vocês já tiveram uma ligação. Bom, mesmo assim, se você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp fica sempre na descrição dos vídeos, tá, pessoal? Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta. Quero agradecer os likes, todo mundo que está se inscrevendo no canal e todo mundo que está compartilhando o vídeo. Opção 2, a pedrinha branca. Pensamento dessa pessoa por você. Escolher a opção número 2. Pensamento dela em relação a você. Sentimentos dessa pessoa em relação a você. Vamos ver os sentimentos. Canal Enigma do Oriente. E a atitude, o que ela vai fazer, gente, em relação a você. Vamos lá? Para você que escolheu a opção 2, essa pessoa pensa hoje em... Presta bem atenção. Essa pessoa pensa em uma nova oportunidade. Pensa em se aventurar com você. Ela pensa em viver o agora. Se jogar nos seus caminhos. Essa pessoa vibra no racional. Ela está com mais clareza. Ela quer um recomeço. Está com a visão diferente, tá? E está com capacidade de solucionar qualquer tipo de problema. Essa pessoa hoje, para quem está separado dessa pessoa, eu vejo uma grande virada. Ou seja, vocês vão retornar. E retorna para fazer uma família. Para ter um compromisso sério, tá? Você retorna... Essa pessoa retorna para a sua vida para assumir um compromisso com você. Sério, ok? Na linha de sentimentos, Igor. O que essa pessoa sente por mim? Gente. Essa pessoa, ela está indecisa com os sentimentos dela. Por quê? Eu vejo ela com a energia de sofrimento. Uma hora, ela entende que te ama. E outra hora, ela acha que não. É muito louco isso. Por isso, ela fica parada. Porque ela não sabe. Só que longe de você, que está separado dessa pessoa, ela está no caminho cheio de espinho. Está carregando o mundo nas costas. E isso faz entender que os sentimentos dela estão crescendo por você. Aonde a indecisão dela fica mais forte. Que até então, ela achava que não tinha sentimento por você. Só que depois desse afastamento, essa pessoa hoje, realmente, ela sabe que tem sentimento por você. Só que parece que ela não quer sentir, tá? Parece que ela quer lutar contra esse sentimento. Só que não vai conseguir, gente. Como ela vai agir, Igor? Gente. Ela vai se entregar ao que ela está sentindo. Vai se jogar nos seus caminhos. Essa pessoa vai tomar força. Vai ter coragem para tomar iniciativa para voltar para os seus caminhos. Ela vai ter equilíbrio. Ela vai buscar o equilíbrio para poder voltar para a sua vida. Vai ter um recomeço aqui para a maioria das pessoas, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Em especialidade na área amorosa. Tem uma promoção aonde respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar consulta, ok? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Opção 3, a pedrinha marrom, gente. Vamos ver a pedrinha marrom? Pensamentos dessa pessoa em relação a você. Vamos ver, vamos ver o pensamento. Sentimentos. Eita, sentimentos. Vamos ver os sentimentos. E a atitude, o que ela vai fazer em relação a você. Canal Enigma do Oriente. Para você que escolheu a opção número 3, Igor, o que essa pessoa pensa em relação a mim? Pensa que você é o amor da vida dela. Pensa em você com plenitude, com alegria. Pensa com a vontade de ter triunfo. E ter um reencontro com você novamente. Por quê? Por que essa pessoa pensa dessa maneira? Porque ela está apaixonada, ela te ama. Ela sabe que você é uma pessoa para ter um relacionamento sério, tá? O pensamento dela é com muito medo de te perder, gente. Por isso, você vai ter vitória em relação a essa pessoa. Porque ela não vai correr esse risco de te perder de vez. Ela morre de medo que você conheça alguém, tá? Veja essa pessoa com mais desejo de se comunicar com você e uma renovação. É o pensamento dela de renovar as coisas porque descobriu que te ama. Sabe, a importância que você tem na vida dela. O que ela sente por mim, Igor, no dia de hoje? Gente, está com o coração partido. Ela sente por você que tem que tomar uma decisão. Ela sente que você é importante para ela porque você não sai da mente dela. Ela tem muito desejo, tem amor aqui. Tem quase uma obsessão por você. Só que ela tenta ser uma pessoa fria e não consegue, tá? Ela vai se entregar para você. Ela volta para a sua vida. Volta com uma energia de sucesso. Uma energia rápida, de evolução. O que ela vai fazer, Igor? Gente, essa pessoa é uma pessoa que ela vai realmente se mover para poder voltar para os seus caminhos. A energia que está muito forte. Eu vejo que ela está acreditando nos sentimentos dela e na possibilidade de conseguir voltar para a sua vida. Tem paixão, tem amor. Vai te mandar uma mensagem. Vai tomar a rédea da situação. E vejo movimentação e comunicação. Por quê? Porque ela está sofrendo longe de você. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Deixe o seu like se você gostou. Se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Gratidão.